Bom dia, pessoal. Hoje vamos conversar com o professor Geraldo Wilson Fernandes, aqui do Departamento de Biologia Geral do UFMG, e também coordenador da Rede Conserrado. Professor Geraldo, o que é a forestation? Explica pra gente. Bom, a forestation talvez pudesse ser traduzida para o português como arborização. Na realidade, trata-se do plantio de árvores onde elas não pertencem. Por exemplo, o plantio de árvores em ambientes campestres. Então, você estaria trazendo para esse local uma espécie que não pertence a esse ambiente naturalmente. E quais são as consequências do plantio de utilizar árvores para restaurar ambientes que não são originalmente florestais? Bom, aí nós temos grandes problemas, que é justamente você introduzir espécies que têm requerimentos completamente distintos daquele do ambiente natural. Você pode ter grandes consequências. Uma delas, e a principal, é a eliminação da vegetação nativa, que já estaria datada há milhões de anos. Então, você pode ocorrer grandes impactos ambientais, talvez irreversíveis, com sérios impactos na produção de serviços ambientais, por exemplo. Tá. E, então, aquele mapa produzido pela World Resources Institute sobre oportunidades para restauração, o que você acha dele? Bom, esse mapa, infelizmente, ele não tem a escala apropriada para o tomador de decisão. Nós sabemos que não devemos, em hipótese alguma, substituir as vegetações naturais, campestres e satlânicas do mundo por árvores. E, em geral, o que o pessoal utiliza de maneira geral são espécies que já conhecemos. São as espécies de eucaliptos e de pinos. Essas espécies têm demandas nutricionais e hídricas completamente distintas das espécies desses ambientes. E a inserção delas, certamente, trará grandes problemas ambientais, locais e até regionais. E, possivelmente, um mapa desse a nível global, teremos, certamente, consequências globais para essa estratégia completamente absurda. Obrigado.